E eu vi numa palestra sua, num papo seu, que até a gente tava conversando aqui antes da gravação, você falou muito sobre o papel do pai. Que a gente tem esses estereótipos de masculinidade, eles acabam vindo às vezes de cima a baixo. Eu vejo na minha família, pô, amo meu pai, meu pai foi um cara incrível, mas muito do que eu aprendi sobre o que era ser homem com meu pai, eu olho hoje e falo, meu, não dá. Não dá, não condiz com o que eu acredito, não condiz com o que eu acho que precise. E quando eu tiver um filho, eu penso nos valores que eu quero passar, e eu falo assim, tá, eu vou ter que recomeçar essa conversa do zero. Então, talvez eu não possa pegar o que meu pai teve, porque meu pai não teve pai, então ele teve que fazer muita coisa improvisada dele também, e eu vou precisar caçar esse caminho pra criar, pra passar um valor que eu acredito ser melhor. Então, qual que é a importância do pai pra formação dessa masculinidade mais saudável? De um homem mais saudável, que se bote menos em risco, que beba menos, que exagere menos, que brigue menos, que seja uma pessoa mais com inteligência emocional? Qual que é o papel do pai pra passar esse valor pra essa criança? Então, cara, acho que essa é a primeira parada, acho que antes de ter filho a gente devia fazer esse caminho, tá ligado? Antes de ter filho a gente devia olhar pra dentro da gente, a gente devia desenvolver a inteligência emocional, a gente devia entender que eu vou conquistar respeito pelas minhas virtudes, não pelo meu poder, nem pela minha fama, nem pelo meu dinheiro, sacou? Eu vou entender qual é o meu caminho mais saudável, mais longo, mais bem vivido, pra daí quando chegar meu filho eu poder dizer, ó, faz que nem o papai. Porque, filho, olha que massa, meu, o único jeito de disciplinar uma criança é tornando essa criança seu discípulo. E o discípulo, essa é a parte maravilhosa, ele já quer te seguir, a criança já quer seguir o pai. A criança, ela já acha que é o pai. A criança acha que é o pai. Por isso que a gente sempre recomenda a casais nunca xingarem os seus maridos, do ex-marido, ex-mulher, porque quando você xingar a sua mãe, não sei o que, você tá xingando a criança. A criança sente que é ela, que você tá xingando ela. Então, nesse processo, quando o pai fez esse caminho, e o pai conseguiu, então, fazer meio que uma peneira, né, do que foi bom, o que foi ruim do nosso antepassado, encarar nossos traumas familiares, não passar esse trauma adiante, encarar esse incêndio que, às vezes, destruiu nossas famílias no passado, e dizer, não, eu vou apagar esse incêndio. Que é um processo muito complicado de fazer, muito doído, muito trabalhoso, emocionalmente exaustivo, mas importante. Porque daí, quando vem uma criança, essa criança que já quer ser seu discípulo, diz assim, eu vou fazer o que você quiser. E se você toca a guitarra, eu vou tocar. E se você trabalha com o computador, eu vou pequenininho, botar o fonezinho e ficar ali no computador fingindo que eu sou você. E se você grita, eu vou gritar. E se você explode, eu vou explodir. E se você bate nos outros, eu vou bater. E se você é desonesto, eu vou ser desonesto também. Mas se o homem já fez esse caminho, ele vai passando para o filho virtudes de justiça, humanidade, gentileza, generosidade, de empatia, de inteligência emocional, de capacidade de trabalho em grupo, de comunicação, de autoconhecimento, mano. Então, esse é um trabalho que o homem tem que fazer antes. Eu recomendo que todo homem faça antes, porque melhora, inclusive, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, que são coisas que vão vir antes do seu filho, entendeu? E é difícil, né? Porque a gente acaba reproduzindo muita coisa, né? Pois é, mas então, a gente reproduz sinais de uma sociedade masculinizada imatura. Percebe? Então, a gente reproduz... Vou te dar um exemplo, porque eu acho que é um exemplo bom do que você está falando. Eu lembro mais de uma vez de virar com um problema para o meu pai, problema, claro, estar chorando, e a resposta do meu pai ser virar homem. Sim. Que eu acho que é a resposta mais desonesta do mundo. Amo o pai, mãe, pai, te amo, obrigado, me ajudou muito. Mas, pô, é uma resposta desonesta. Porque, cara, tá bom, eu viro homem, mas eu estou com um problema aqui. É tipo, a rodinha do meu carrinho quebrou. Exato. Como é que eu boto essa rodinha de volta, sabe? Eu posso até virar homem, mas você me conta como é que eu encaixo. O que eu faço? Meu carrinho já era? Ele vai voltar? O senhor vai arrumar? Eu preciso levar em algum lugar? Mas esse virar homem é quase uma anulação da sua dor. Você anula. Então, tipo, sua dor não vale. É invalidada. Vira homem. Então, você não só anulou aquele problema como jogou uma coisa que você não é. E você não ajudou na resposta do problema. Então, pô, apanhei... Pô, quantas vezes eu não apanhei na escola? Eu sofri muito bullying na escola. E a resposta na minha casa era... Vira homem. Pô, peraí, eu estou apanhando. Foda. A culpa é minha. E eu não tenho uma solução para esse problema. Então, é... E eu vejo que era uma coisa muito do... E vejo amigos fazendo isso com filhos. E eu falo assim, pô, pera. Pô, uma criança. Você não pode ajudar? Não tem como fazer? Então, eu vejo que isso ainda é um modelo que a gente ainda passa, né? Que é um... Pô, como é que a gente consegue entender a dor dessa criança? Como é que a gente consegue entender para acoplar? E falta muito esses instrumentos para a gente como homem e como pai, né? Fizeram uma pesquisa... Eu não vou saber se está exatamente, tá? Os dados. Mas é uma pesquisa citada no último livro de um psicanalista húngaro-canadense chamado Gabor Maté. Chama The Myth of Normal. Não tem em português ainda, mas é o mito do normal. Que ele escreve com o filho dele. Que legal. Muito legal. E ele cita nesse livro uma pesquisa com, cara, centenas de mulheres, tá? Isso é uma pesquisa dos anos 80. Que analisou o nível de apego, o nível de carinho com meninos e meninas dessas mães, né? Mães, principalmente. Por conta das questões que a gente já discutiu, né? E aí, algumas mães tinham índices de apego, de carinho, de cuidado com essas meninas e meninos. Acima da média, assim. Tinha mãe que era normal e tinha as mães que eram super, assim, sabe? Sabe? Tipo, vem aqui. Pô, bullying. Não vou aceitar. Vou te proteger. Vou cuidar de você e tal. 35 anos depois, os pesquisadores foram ver como é que estavam essas crianças. E as pessoas mais bem-sucedidas eram aquelas que tinham sido melhor cuidadas. E a conclusão da pesquisa é uma conclusão muito bonita. Porque é tipo uma frase, assim. Uma criança não pode ser amada demais. Ela não pode ser amada demais. Quando você protege uma criança, quando você cuida bem dessa criança, quando você presta atenção nessa criança, quando você conversa com essa criança, principalmente quando você escuta essa criança, quando você conhece essa criança, quando você aceita essa criança e quando você celebra a existência dessa criança, essa criança se sente segura o suficiente para ser homem. no caso dos meninos e para ser mulher no caso das meninas existe um processo muito claro do desenvolvimento humano essa criança precisa ser bem cuidada para entender as características do cuidado para quando ela passar por esse rito essa passagem, agora você que cuida ela sabe o que é cuidar e cuidar não é explodir, não é brigar não é sair na mão, não é quebrar o garoto que fez bullying cuidar é olhar prestar atenção, entender aquilo que são meus gatilhos, lidar com as minhas emoções, responder de uma forma madura aquilo que me acontece e isso muitas vezes os nossos pais não tiveram não, imagina por isso que é o duro e é por isso que é corajoso da nossa parte e aqui eu vou dizer assim, mais corajoso ainda de quem fez isso nas gerações anteriores, porque hoje a gente tem literatura, neurociência conversa, podcast canal de Youtube para nos ajudar mas os nossos pais não tiveram os nossos avós não tiveram e mesmo assim teve pai que fez esse caminho de inteligência emocional de cuidar e de resposta mais madura que é o melhor caminho porque como eu dizia a gente tem inspirações masculinas muito ligadas a uma imaturidade então 007 sei lá, vários influenciadores quem tiver mais grana quem pegar mais mulher ou seja uma celebração desse menino que não cresce que fica para sempre uma criança mora com os pais até os 40 sei lá ou uma masculinidade meio rasa tipo, o que é esse homem? ah, ele tem carro e pega um monte de mulher é isso é um menino ainda é um menino você pega os grandes imperadores romanos a melhor época de Roma os quatro bons imperadores você pega grandes homens do passado mesmo para quem gosta de sei lá ficção Game of Thrones você entende o que é uma pessoa que cuida do seu clã da sua família que é honrado que não mata por vingança ou raiva mas mata quando tem que ser aquilo tem que acontecer ou seja, existe uma reflexão existe uma maturidade existe uma sabedoria e isso é conquistado quando a gente passa por esse processo de não beleza, eu fui um menino fui um menino bem cuidado e eu sei o que é cuidar e agora eu cuido da tribo eu cuido da minha mãe cuido da minha esposa cuido dos meus filhos ou seja, é um processo de maturidade que não que não leva o homem para aquele caminho de autodestruição de destruição de quem está ao redor dele ele não tem que provar nada para ninguém através de dinheiro e poder esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com Marcos Piangers se você quiser assistir o episódio completo vou deixar ele aqui do lado para você assistir e se você quiser comprar cuecas com 15% de desconto usa o cupom MHM15 no link que vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado e no primeiro comentário fixado no primeiro comentário fixado e no primeiro comentário fixado é um corte de desconto